Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova da PRF 2021 de Raciocínio Lógico-Matemático. Eu sou o Renato Oliveira. Eu sou o professor Marcão e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma correção. Tenho certeza que a galera que seguiu o método MPP mandou muito bem nessa prova. Já estamos recebendo, né, Renato, vários relatos, vários relatos dos nossos alunos que detonaram nessa prova através do método MPP. E, sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Renatão vai começar aí a brincadeira. Vai lá, Renato. Vai lá. Antes da gente começar, a gente sempre vai no método dos 50. O que é isso? É o método para você. É a primeira técnica do método MPP que é para você interpretar o problema, tá? E aí você vai sublinhar os pontos mais importantes, vai ver o que ele está pedindo. Mas a gente sempre fala, quando tem texto, CESP, vai direto para o item. Vamos lá. De acordo com a modelagem realizada, é possível que em determinado instante o espalhamento da notícia seja superior a 50% por unidade de tempo. Galera, ele está falando que é possível que o espalhamento seja superior a 50% por unidade de tempo. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver qual o maior valor que o espalhamento pode assumir. E aí eu vou saber se é superior ou não, tá legal? Sabendo disso, eu vou para o texto. Sublinhando, foi modelado que o espalhamento de uma notícia e uma população, espalhamento de uma notícia e uma população, entendido como percentual de indivíduos dessa população que recebe essa notícia por unidade de tempo, é diretamente proporcional. E aí, Marco, o que é que tem que fazer quando ele fala diretamente proporcional? Aí, aluno, aluno, né? Método MPP na B, puxa a seta e escreve, coloca o K. É o mantra MPP. Apareceu diretamente proporcional, puxa a seta e escreve, coloca o K. Beleza. Ao percentual, ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não a conhece. Até aquele instante. A constante K, que a gente ia colocar mesmo, de proporcionalidade depende, entre outros fatores, do impacto da notícia na vida dos envolvidos e de propriedade dos meios de comunicação disponíveis. Tendo como base essas informações, considerando que para certa notícia, caiu a um, julgo os ídios seguintes. Galera, primeiro eu tenho que modelar o espalhamento. O espalhamento, o que a questão falou? Falou que ele é diretamente proporcional ao percentual de quem conhece, multiplicado por quem não conhece. Ou seja, o espalhamento vai ser quem conhece, que eu vou chamar de C, vezes quem não conhece, vezes o K. Por quê? Você, quando é diretamente proporcional, se fosse, por exemplo, diretamente proporcional a 8, era só botar 8K. 8 vezes K. Só que é diretamente proporcional a quem conhece, vezes quem não conhece, vezes K. Só que o K aqui, galera, ele falou que ele é 1. E 1 vezes todo mundo ali, galera, não vai mudar nada, né? Então, o espalhamento vai ser quem conhece, vezes quem não conhece. Beleza? E aí, eu quero saber qual o maior valor desse produto. É isso que eu estou querendo saber. Qual o maior valor desse produto, que é o espalhamento a esse produto. Correto? E aí, entra um grande bisu aqui. Essa questão, você pode montar uma função do segundo grau. A gente vai até ensinar a montar. Mas, a gente sempre fala para o aluno para pensar um pouquinho. Ainda mais quando tem porcentagem. Por quê? Pensa comigo. Ou o cara conhece, ou não conhece. Correto? E quando você somar quem conhece com quem não conhece, vai dar sempre 100%. Por quê? Eles são chamados eventos complementares. O que são eventos complementares? É que quando a soma deles... É quando... Dois eventos são complementares. Quando a soma deles é igual a 100%. E aí, fica tudo lindo. Por quê? Toda vez que você tiver eventos complementares e quiser saber qual é o maior produto entre eles em percentual... Anote que eu vou falar, que esse bisu é muito forte. Toda vez que você tem eventos complementares e quer saber qual é o maior produto entre eles em percentual... Cada um deles vai ter que ser 50% sempre. Ou seja, o complementar vai ser 50%... Vezes o não complementar, que é 50%. Acabou. Aí você acha o maior produto. É sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Aí, galera. Para você fazer essa conta aqui, é muito tranquilo. Toda vez que você quiser... Anote esse bisu. Toda vez que você quiser encontrar porcentagem de porcentagem e tiver só dois, você multiplica e volta duas casas. 50 vezes 50, 2,500. Voltou duas casas. Tuf, tuf. É 25%. Acabou. Lembrando, esse bisu, o resultado já vem em percentual. Então, o espalhamento máximo é 25%. Beleza? Então, vou botar espalhamento máximo. É 25%. Ele falou que seria superior a 50%. O item está errado. Beleza? O item está errado, porque o máximo vai ser 25%. Beleza pura? E aí, Marcão? Fala com eles aí sobre a função do segundo grau, que a gente vai falar agora. Agora a gente vai montar uma equaçãozinha do segundo grau. Por quê? Tem aluno que com certeza foi por esse caminho. Então, a gente só vai montar ali a equação para você. Mas o legal aqui é que a gente mostrou o outro lado, porque prova é tempo. Não está errado o que você fez. A gente não está falando isso. Você achou ali o Y do vértice, ou achou o X do vértice e substituiu na função para achar o Y do vértice, está valendo. 10 a 10, está valendo. Só que prova é tempo. E a gente te mostrou ali um caminho bem mais rápido, né, Renato? Fazendo ali o produtinho, né? Isso. Porque tem essa relação que sempre acontece dos complementares, né, Marcão? Exatamente. Eventos complementares, né? Quando você faz ali o produto e você quer o valor máximo desse produto, tem que ser 50 de cada lado. Essa é a ideia. Beleza? Então, mete branco aí, Renato, na equação agora. Então, olha só, como são eventos complementares, você, quem conhece, quem não conhece. Quem conhece, eu chamo de C. Quem não conhece, eu vou chamar de 1 menos C. Por quê? Pô, é o complementar. É o total, que é 100%. Só que 100% é 1, que é 100 sobre 100, né? Menos quem já conhece. Tá legal? E aí você vem e faz o distributivo, ó. Pluft, pluft. 1 vezes C dá C. Então, vai ficar C. Deixa eu botar assim, que fica mais fácil. É C vezes menos C dá menos C ao quadrado. E 1 vezes C dá C. Então, fica menos C ao quadrado mais C. Então, o espalhamento, repara, é uma função de segundo grau. Você poderia achar o Y do vértice aqui e chegaria a 25% tranquilamente, né, Marcão? Exatamente. Só que aqui é o método MPP, é o método que vai te aprovar. E vamos mostrar pra você sempre o caminho mais rápido, porque prova é tempo. E tempo é o seu bem mais precioso. É o bem mais precioso do concurseiro. Beleza? Então, vamos lá? Vou detonar aí a segunda? Nada aí. Vai, mete bronca aí, mano. Vamos lá. Agora, vamos para a questão 28. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Simbora. Olha aí. Questão 28, não. É 28, né? 27? 28, é. Vamos lá. Questão 28. Já fizemos a leitura do texto. Agora, vamos direto ao item. Item 28. Se, em determinado instante, 30% da população já conhece a notícia, então, nesse instante, o seu espalhamento estaria em patamar superior a 20% de unidade de tempo, vamos lá, família. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a modelagem, a fórmula da modelagem. Qual é a fórmula da modelagem que o Renato encontrou na questão 27? Foi essa daqui. É de espalhamento. Espalhamento é igual a quem conhece vezes quem não conhece. Não é isso que o Renato me explicou na questão anterior? Espalhamento é o produto de quem conhece pelo... Você vai multiplicar ali quem conhece por quem não conhece. E esse produto vai dar o valor do espalhamento. Aí ficou fácil. Por quê? Se 30% da população conhece, qual é o percentual da galera que não conhece? Não pensa muito, não. São eventos complementares. Conhece, 30%. Só que, para achar o espalhamento, eu preciso da galera que não conhece. Então, fala para mim, Renato. Se 30% conhece, qual é o percentual da galera que não conhece? 70%, né? 100 menos 30, não é não? 100 menos 30, que vai dar 70. São eventos complementares. Vou até colocar aqui, para não ter gritaria. Para dar carinho, com agoniada. 100 menos 30. O cara fica meio cego, Renato. Nervoso, né? Fica nervoso. Olha lá, conhece 30. Se conhece é 30, não conhece é 100 menos 30, que é 70. Aí é só jogar na modelagem, correr para o abraço. Espalhamento vai ser igual a 30, que é a galera que conhece, vezes 70, que é a galera que não conhece. Método MPP. Como é que eu faço esse produtinho aqui entre porcentagens? Lembrando, o macete é válido de 2 em 2, tá? O agoniado, né? O escrivão, ele sai anotando, né, Renato? Depois fala, pô, Marcão e Renato falaram que isso aí serve para tudo. Não, é de 2 em 2, cara. Beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Como é que você vai desenvolver isso daqui? Renato já te deu poderes. Multiplica tudo. Ó, 30 vezes 70, vai dar 2 em 100. E depois no talento, né, Renato? Volta o quê? 2 casinhas. 2 casinhas. Então, 30% vezes 70% vai dar 21%. O resultado já cai em porcentagem. Aí, um abraço. Olhando ali, né, o que o item está dizendo. Ó, é superior a 20? É superior a 20? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê, família? Certo? O item 28 é um item certo. Beleza? Renatão vai entrar agora aí com a questão 29. Bora. Vou continuar aqui. Cadê? Olha, 29. Vamos lá. 29. Já vou botar até a modelagem aqui, né? É igual a C vezes não C. Beleza. Foi modelado igual a... Isso daí a gente não lê. Vai direto no 29. A gente está na continuação da prova. Se em determinado instante, o espalhamento de uma notícia é igual a 16%. Olha, ele deu o espalhamento. Por unidade de tempo, então, neste instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Ou seja, ele falou que mais de 75% não conhece. Vamos lá. Nessa questão, ele fala que o espalhamento é igual a 16%. Mas quem é o espalhamento? É quem conhece vezes quem não conhece. Ou seja, essa continha de porcentagem tem que ser conhece vezes não conhece, para dar 16%. E aí, galera, ao invés de você jogar na função do segundo grau, você pode ganhar tempo usando aqui, poderes que eu vou te dar. Cara, tem que dar 16%, não é? Cara, dois números que multiplicados dão 16%. Fala para mim. 80 e 20. 80 e 20 não, perdão, já estou dando, né? Perdão. 16%. Dois números que multiplicados dão 16, galera. 8 e 2, correto ou não? 8 e 2. 8 vezes 2 dá 16, dá ou não dá? Mas eu estou trabalhando com o percentual. Aí, o que eu faço? Eu boto um zero aqui, 80%, e boto um zero aqui, 20%. E essa conta vai dar 16%. Qual foi o poder que eu te dei? Como é que eu faço para achar 80 vezes 20? A gente multiplica 80 por 20, 1.600 e volta a duas casas, né? Vai dar os 16%, já dá o percentual. Então, eu tenho que quem conhece, nesse caso aqui, quem conhece é 80% e quem não conhece é 20%. Então, nesse caso, o que acontece? Mais de 75% da população ainda desconhece? Não, tem menos. Então, você já pode até botar que o item está errado, tá bom? Mas a nossa missão aqui é de falar a coisa certa. Qual é a coisa certa? A gente assumiu que 80% conhece e 20% não conhece. Mas tem outro caso. Esse é só o primeiro caso. Tem o segundo caso. Não vai mudar nada, o item vai continuar errado. É só para te mostrar a coisa certa. Quem conhece pode ser 20% e quem não conhece pode ser 80%. Pode acontecer também esse segundo caso. Por quê? O produto deles dois tem que dar 16%. Então, pode acontecer o segundo caso também. Mas o item está errado por quê? Porque ele diz que mais de 75% da população ainda desconhece. Não, por quê? No primeiro caso, eu tenho apenas 20%. No segundo caso, eu tenho 80%. Para dar certo, é que dá certo nos dois casos. Tem que ser uma coisa única, beleza? E aí você vai falar assim para mim, Ah, Renato, se eu fizer 40% vezes 40% também vai dar 16%. Vai dar 16%, sem erro algum. Mas vai continuar sendo o item errado. Você não vai ter mais de 75% da população que não conhece. Nesse caso, você vai ter 40%. Então, o item está errado. E por que eu peguei 80 e 20? Porque já são valores. O 80 já é um valor alto. Não é não, Marcão? Exatamente. Ele já foi ali num valor bem alto, bem agressivo. E já provou para você que está errado. Por quê? Para estar certo, ratificando o que ele falou. Teria que ser nos dois casos. Beleza? Então, vamos lá. Qualquer valor percentual que você está aqui ali, resumindo, que dê 16, você vai chegar a esse resultado. Errado. Item errado. Beleza? Vamos lá? Simbora para a questão 30? Vai lá, Marcão. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Tira aí. Está gostosinho, né? Pô, está só alegria. Deixa eu ver aqui que deu um chabum aqui. Eita. Olha o inimigo querendo agir aí. Olha o inimigo, né, cara? Olha o inimigo aqui. Cara, ainda mais, porra, eu com a internet. Eu com a internet. Conseguiu aí, cara? Foi, agora foi. Cara, é... Só tristeza. Ah, vamos lá, vamos lá. O inimigo, é o inimigo entrando aqui na nossa sala. Essa questão aqui... Está arrepreendido. Cara, essa questãozinha aqui, ela é legal porque ela é uma análise gráfica, não tem conta. A gente vai levar essa questão para o gráfico. Aí, vamos lá. Fazendo aqui a leitura do item. O espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que tiverem tomado conhecimento? Não. De cara, eu já sei que esse item está errado. Mas eu vou te provar graficamente, tá? Por quê? A função do segundo grau, né? Ela já tem um padrão. Ela segue um padrão, né? Ela segue um padrão de crescimento e decrescimento. Ela cresce e decresce. Então, só por esse padrão, independente da concavidade estar para cima ou para baixo, cara, eu já olho e já percebo claramente que esse item está errado. Mas, a gente vai mostrar para você isso no gráfico, beleza? Para você não ficar aí gritando, para não ter gritaria aí na questão. Vamos lá. E rapidinho, por quê? Rapidinho, por que a gente sabe que isso é uma função do segundo grau? Volta na primeira questão, né, Marcos? Lá na primeira questão, exatamente. A modelagem. O Renato, lá na primeira questão, ele criou a função. A é igual a menos C ao quadrado mais C. Lá na primeira questão, o Renato criou essa modelagem aqui para a gente. É a função do segundo grau, onde o A é menor do que zero, negativo, e o termo independente é igual a zero. Então, qual é o formato de uma função do segundo grau com essas características? Eu vou colocar aqui para você agora. Essa função do segundo grau, ela teria essa característica aqui. Ela teria esse formato aqui. Beleza? Esse seria o formato dessa função. Por que ela está para baixo? Porque o A é menor do que zero. Por que ela está passando aqui pelo eixo X? Porque o termo independente é igual a zero e a raiz também. Ela também tem uma raiz igual a zero. Por isso que ela está passando por aqui. Mas não precisava nem entrar nesses detalhes. É como se nós estivéssemos aqui trocando uma ideia, tomando uma cervejinha. Pensa assim, sem muita formalidade. Vamos lá, analisando o gráfico sem muita formalidade. O gráfico de uma função do segundo grau, existe uma simetria, não é isso? Onde nessa simetria, nós temos ali o vértice da parábola, onde essa função atinge o ponto máximo. Então, olha o que acontece aqui na função. Temos aqui o espalhamento, que representa o eixo Y. E temos aqui o C, que representa as pessoas que conhecem a notícia. Então, olha o que vai acontecer no gráfico. na segunda parte. Eu vou logo na segunda parte, onde dá o problema. O espalhamento atingiu o ponto máximo. Olha que legal. O espalhamento veio, veio, veio. Atingiu o ponto máximo. Só que agora, olha o que acontece com o espalhamento. O que está acontecendo com o espalhamento, Renato? Está descendo. Ele está decrescendo. Mas olha o que está acontecendo aqui com as pessoas. Está aumentando. Está aumentando. Então, olha o que ele fala aqui no ídolo. O espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que dela tiverem tomado conhecimento? Não. Não. Olha aqui a segunda parte. é justamente o oposto do que ele está falando ali. Então, esse item na nossa prova estaria o quê, Renato? Errado. Errado. Sem fazer conta, sem fazer nada. Beleza? Então, Renato, fala aí. No nosso curso, nas aulas aqui no YouTube, que as aulas também entram para os alunos do curso, e no nosso curso, a gente sempre falou muito para ficar ligado no vértice, que a SESP adora, só no detalhe. Tem muita aula da gente falando. O lance, o Marcão falou que é a raiz, a zero, bate assim. Tem uma tabelinha que a gente dá no curso para mostrar os tipos de gráficos. Tem o passo a passo para você montar o gráfico. Só que aqui eu não estou nem entrando nesses detalhes. Não, não precisa. Porque a coisa é muito simples. É só você ter a ideia básica ali do que é uma função do segundo grau e do formato dessa função do segundo grau. Porque independente, resumindo a parada, de estar para cima ou para baixo, a função do segundo grau tem essa característica. Ela cresce e decresce. Ela cresce e decresce. Beleza? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Pronto! Vamos lá! Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, próxima questão. Agora mudou. Esse texto aqui vai para duas questões. E aí foram seis questões na prova da PRF. que a gente achou estranho. Geralmente vem de oito a dez, não é, Marcão? Sim. Vamos lá. Pula o texto, vai direto no item, como nós falamos. Considere que QN para N variando de um a dez seja a sequência numérica formada. Então, já sei que é uma sequência numérica. Pelas quantidades de veículos fiscalizados apenas no decorrer da enésima hora da realização da operação. Apenas no decorrer da enésima hora de realização da operação. Ou seja, Q1 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da primeira hora. Ou seja, só no decorrer, tá? De realização da operação. Q2 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da segunda hora de realização de operação. E assim por diante. Nessa situação, a sequência QN para N variando de um a dez é uma progressão aritmética. E você, meu Deus, vamos lá ver qual é no texto os números, né? Em uma operação da PRF foram fiscalizados 20 veículos até o fim da primeira hora. 60 veículos automotores até o fim da segunda hora. 120 veículos até o fim da terceira hora. 200 veículos até o fim da quarta hora. E 300 veículos até o fim da quinta hora. O padrão numérico observado manteve-se até o fim da décima hora. Quando então foi finalizada a operação? Considerando a situação hipotética, julgo os ídios. Então vamos lá. Galera, eu tenho uma sequência aqui, 20, 60, né? Depois 120, depois 200, depois 300, né? Só que eu quero achar a sequência QN. Quem vai ser a minha sequência QN? Sequência QN, galera, você tem que tomar cuidado nessa questão, por quê? se você interpreta que é 20, 60, 120, 200 e 300, você vai ver que do 20 para o 60 aumenta 40, vai na humildade, né? do 60 para o 120 aumenta 60, do 120 para o 200 aumenta 80, do 200 para o 300 aumenta 100. Você até vê uma PA aqui embaixo, mas de repente você fica vidrado ali no 20, 60, 720 e fala que não, mas calma. Ele está falando para a gente aqui, ele deixou bem claro que QN é a sequência no decorrer da enésima hora, ou seja, Q1 é a quantidade de veículos apenas no decorrer da primeira hora. Então, quem é Q1 aqui, galera? Q1 na primeira hora foram, no decorrer da primeira hora foram 20. Q2 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da segunda hora. Q2 é a galera que foi fiscalizada no decorrer da segunda hora, ou seja, é o que aumentou. 60 já eram os 20 que eu tinha mais os 40, então aqui vai ser 40. Essa sequência QN aqui é o que aumenta. Aí, quem vai ser Q3, galera? Q3 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da terceira hora. No decorrer da terceira hora foram, já tinha 60, mais 60, 120, ficaram 120, ou seja, aqui é 60. Quem vai ser Q4, galera? Vai ser aquilo que aumentou aqui, 80. Opa, calma aí. 80, né? Quem vai ser Q5, galera? Vai ser 100, então aumentou. E assim por diante até o décimo. Isso é uma progressão aritmética. isso é uma progressão aritmética? Sim, por quê? Está sempre aumentando 20. Está sempre aumentando 20, acabou. O aumento é constante, né? É. O aumento é constante nesse. O aumento sempre é constante. Então, é uma progressão aritmética? Sim, o item está certo. Correto? está aí. Tem gente que gosta de falar disso que é PA de segunda ordem, né? Para aparecer um pouquinho, mas não é preciso, né? É só entender o texto, né? Maravilha. Então, 31 foi para a conta, vamos agora para a questão 32. Vamos lá, 32. É a última questãozinha. Mas vai embora não que a gente vai mostrar aí para os nossos alunos. Mas vai embora para a gente trocar uma ideia, né? Conversando, a gente se entende. Vamos lá. Simbora! Questão 32. Mais de 520 veículos terão sido fiscalizados. Olha lá a palavrinha mágica. Até o fim da sétima hora da realização da operação. Aí eu vou até clonar lá o que o Renato fez, né? Vou até anotar aqui. Até o fim da primeira foi 20. Já está aqui, estou indo no texto. Até o fim da segunda foi 60. Até o fim da terceira foi 120. Até o fim da quarta 200. E até o fim da terceira até o fim da quinta perdão foi 300. está dando chabum na caneta essa hora. Ele está querendo. É o inimigo, cara. E ele está querendo na sétima. Não é isso? Só que aí eu preciso dos aumentos. É a sequência QN que o Renato brincou ali com vocês. Eu preciso dos aumentos que é a sequência QN. Ó, 20 pulou para 60. Aumentou 40. cabeça de gelo, tranquilidade, vem comigo. Suave. Ó, 60 para 120. Foi exatamente o que o Renato fez. Aumentou 60. 120 para 200. Aumentou 80. E de 200 para 300 aumentou 100. Então, a sequência QN que foram os aumentos que o Renato trocou a ideia com vocês é uma PA. Ele já validou aí. Ele já trocou essa ideia com vocês que é uma PA. Então, essa PA não está aumentando de 20 e 20? Então, o próximo aumento aqui só pode ser de quanto, Renato? 120. 120. Então, 300 mais 120 vai dar 420. Só que ele está querendo a sétima, né? Até a sétima. Então, o próximo aumento vai ser de quanto? 140. 420. mais 140 vai dar 560. Tá bom. Aí, né? Finalizou aqui na sétima. Muita calma nessa hora. Por quê? Tem que olhar o item, né? Tem que olhar agora o que o item está dizendo. Opa! Xabu na caneta. Tem que olhar o que o item está dizendo. Mais de 550? sim. Deu 560. Então, o item 32 está certo. E essa foi a última questãozinha. Mas não vai embora, porque chegou a hora de a gente colocar uma ideia. Compartilha aí, Renato. Exatamente. A gente ficou muito feliz de ver esse caso aqui do nosso aluno Fábio. Boa noite. Obrigado. Aos professores do MPP. As questões de matemática PRF, acertei todas. Muito bom. Esse é o nosso combustível, né, Marcão? Saber que a coisa foi. Fábio, parabéns aí, irmão. Se tiver aí, dá um alô. E você pode também, você sabe que concurso da PRF tem que estudar com antecedência, ainda mais nesse, senão fica muito corrido. Ah, quando vai ter? Importante, né? Quando vai ter? Que vai ter e continuar estudando. Se você quiser a nossa ajuda, né, Marcão? Exatamente. Se você quer começar a tua jornada, cara, rumo a esse concurso, porque não adianta. Aqui não tem milagre, aqui tem trabalho, trabalho duro. Então, os alunos que começaram com antecedência, que se dedicaram, olha aí o resultado, né, detonaram na prova. Então, tá aqui a grande oportunidade pra você dar início aos seus estudos, começar o quanto antes, né, a estudar pra PRF, porque em relação ao último concurso, não teve muita alteração. A PRF é um tipo de concurso que mantém o edital, geralmente mantém o edital e muda uma coisa ou outra. Na parte de matemática não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, a antecedência, ela vai ser fundamental, né, pra você aumentar o seu nível e, cara, é a competição. Pode ter certeza, tá cada vez mais acerrada, pode ter certeza que a média desse concurso vai vir alta, pode ter certeza disso, por quê? Cara, é competição, não adianta. Tem a galera, vai vir, vai vir alta como sempre veio. Tem que estudar, a competição, ela é absurda, ainda mais pra um concurso desse nível, não é não, Renan? Exatamente. E começando, é o nosso curso, o link tá aqui na descrição, se tá no YouTube. Se tu já tá no curso, tem o material, o resumo da aula, com todas as anotações, tá aqui, pra quem é aluno, tá? Porque essa aula, todas as aulas do YouTube vão pro curso também, tem uma aba lá, aulas do YouTube, que aí fica lá, pra pessoa não ter que ficar procurando, não é verdade? Afinal de contas, você faz parte, você quer aluno, faz parte do grupo dos 5%, então tá tudo aqui, tem o melhor suporte, tem o nosso melhor conteúdo, beleza? Pessoal, então é isso, né? Comentários sobre a prova, fácil, difícil, eu vou dizer que ela foi uma prova mediana, a parte de matemática. Razoável. Razoável, porque, vamos ser sinceros, aqui nós te demos os poderes, pra você fazer aquelas 4 primeiras questões muito mais rápido, né? A tempo. Mas se tu não sabe, tu ia fazer a função do segundo grau, ia demorar, não é não, Marcão? Pelo método tradicional, né? E no nosso curso também ensinamos, não quer dizer que nós não ensinamos a matéria, nada disso, mas sempre ali no curso, a gente vai explicar a teoria, mas em algum momento a gente vai te dar poderes, pra quando chegar na prova você detonar e realmente fazer juiz isso aí é o grupo dos 5%. Por que que você tá no grupo dos 5%? É justamente, é justamente pra você ter acesso a essas dicas, pra você ter acesso a esses macetes, beleza? Então, o passo a passo do método é o nosso melhor conteúdo. E assim, as duas últimas questões foram as mais tranquilas, a última que nós fizemos então foi a mais tranquila, questão que a gente já até fez em alguma aula, porque tinha questão parecida disso, né? Então, é basicamente isso. Então é isso, galera. Foi um prazer, tá? A gente espera ter ajudado vocês aí. Aguardo vocês no grupo dos 5% pra brincadeira começar. Se você tá no grupo dos 5%, obrigado. Vamos juntos rumo à sua aprovação, não é não, Marcão? Valeu, família. Um abraço e vamos juntos nessa nova jornada aí. Valeu. Tamo junto. E aí